Olá crianças, vamos ter mais uma semana de aula, do dia 1º ao dia 4º de setembro. Na terça-feira teremos o Mais Pai Que Dois da página 33 a 35. Na quarta-feira da página 36 e 37 do Mais Pai Que Dois. Na sexta-feira, 38 e 39 do Mais Pai Que Dois. Teremos atividade complementar, atividade contabuada e problemas matemáticos. Então lembrando, terça-feira é o dia 1º, quarta-feira é o dia 2º, quinta é o dia 3º e sexta-feira é o dia 4º. Para que você acompanhe, após esse vídeo você pode fazer a sua presença. Você pode marcar a sua presença após esse vídeo. Não deixe de ver todos os vídeos, porque eles contam pontos para a nota além de facilitar a aprendizagem. Até o próximo vídeo.